Olá, eu sou Renata Corsini e esse é o programa Por Dentro do Governo. O Ministério da Cultura foi criado logo após o fim da ditadura militar. Você conhece a função dessa pasta? Sabia que vai muito além da preservação da memória e do patrimônio do país? O Ministro da Cultura, Roberto Freire, explica agora para a gente. O Ministério da Cultura tem essa característica muito clara hoje. Tem que atender aquilo que é a expressão da identidade nacional, a cultura, o incentivo, a preservação da memória e do nosso patrimônio. E também, ao mesmo tempo, saber que faz parte de toda uma economia moderna, geradora de emprego e pujante, porque cresce em todo o mundo, através das novas ferramentas da internet, as novas plataformas, todo um processo do audiovisual, a nova realidade em que a cultura se expressa com uma velocidade muito grande. Então, tudo isso são os desafios do Ministério da Cultura. E, no momento em que o Brasil enfrenta uma das maiores crises da nossa história republicana, crise econômica, crise de valores, do ponto de vista ético, moral, todo um legado que, evidentemente, traz grandes preocupações, o Ministério da Cultura existe nesse momento, talvez, para cumprir esses dois grandes objetivos. A nossa identidade cultural, identidade como nação, e, ao mesmo tempo, ser um instrumento da economia criativa, da economia da cultura, da economia que pode gerar emprego e renda. Se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo, de qualquer ministério, escreva para por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br. Informe o seu nome, a cidade onde você mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus